Os presidentes das Cáritas latino-americanas e caribenhas e seus diretores nacionais participam em Roma de formação sobre proteção de menores e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os detalhes com Beatriz Duarte. Em vídeo enviado para a Rede Vida, o presidente da Cáritas brasileira, Dom Mário Antônio, acompanhado de Valkyria Lima, diretora da organização, refletiu a urgência de debater a temática para a Igreja no Brasil. A matéria é o comportamento humano, não necessariamente mal, mas com possibilidade de fazer mal às pessoas quando se concretiza um abuso. Nós devemos olhar essa situação como pessoas de fé. E como pessoas de fé, somos convidados a fazer uma gestão da questão, da temática e até de casos de maneira séria e de maneira humilde. A formação está abordando temas como a prevenção de abusos, a criação de ambientes seguros nas comunidades eclesiais e a atenção às vítimas de violência. É importantíssimo a prevenção em todos os campos. Formações, seminários, oficinas, palestras, cursos, estudos, pessoal e em grupo. E a prevenção, ela tem como ponto central relações eclesiais através das pessoas, mas relações que sejam sadias, relações que sejam realmente capazes de promover o bem, a concórdia e a harmonia. Além da gestão e da prevenção, é importante uma comunicação. Uma comunicação verdadeira e empática. Livrar-se da mentira e da justificativa falsa. Além desses três primeiros passos, enumero ainda mais dois. Uma pastoral articulada, pastoral de conjunto ou pastoral orgânica, que ela realmente esteja a serviço da comunhão. Enfim, uma espiritualidade da prevenção. É preciso oração. Espiritualidade baseada na palavra de Deus e nas atitudes de Jesus, que nos ajude na prevenção e depois na atuação dos casos. Beatriz Duarte para a Rede Vida de televisão.